Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando para te fazer companhia aqui na TV Estadio Verde. Uma hora, dez minutos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado a você que está aí do outro lado desde o programa do Pop, acompanhando a nossa programação. E a partir de agora vamos seguir juntos aqui, né? Avaliando aquilo que foi notícia durante a parte da manhã, com a sua opinião, aquilo que vai surgindo agora à tarde, a sua participação aí no nosso zap 65933005279. Enfim, estamos chegando para te fazer companhia. Obrigado por me receber na sua casa, no seu estabelecimento comercial, na sua vida, nesta segunda-feira, começo de semana, dia 18 de setembro de 2023. Setembrão, velho, indo embora aí, uma hora, onze minutos. Vai mandando a sua mensagem para a gente aqui. Vamos participar, vamos interagir, começando o programa com a promessa de que teremos aí uma das semanas mais quentes dos últimos tempos. É, pelo menos, é o que os institutos de meteorologia estão prevendo para esta semana, hein? Muito calor. Neste momento, os termômetros marcam 37 graus. Uma hora, onze minutos, 37 graus é a temperatura aqui na capital. E a sensação térmica está na casa dos 40 graus nesta segunda-feira. A umidade relativa do ar está baixinha, hein? Trinta e oito por cento. Tem uma leve previsão de chuva para hoje. Chance de chover. Uma leve previsãozinha. Mas essa imagem é de que horas, essa imagem? Hum? É? Ah, entendi. Esse solão aí é só para ilustrar, né? Mas está assim também, né? Está um pouco pior, na verdade, porque tem uma fumaça, uma névoa no meio aí que está nos afligindo nesses últimos dias, né? E aí, ó, essa onda forte de calor deve atingir Cuiabá nos próximos dias, com os termômetros podendo atingir... Rapaz, sério isso? De quarenta e três a quarenta e oito graus. É mole. A primavera vai começar oficialmente no próximo sábado, dia 23, e não deve trazer alterações, uma vez que a tendência é que as temperaturas elevadas durem todo mês. Segundo a agência Metsul, Meteorologia, as marcas esperadas entre esta semana e a semana que vem vão superar os valores médios históricos de temperatura máxima, com alto potencial de quebra de recordes. As marcas poderão atingir temperaturas entre quarenta e três e quarenta e oito graus em diversos pontos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão no centro da massa de calor, que se concentrará também no Paraguai. Na maioria das demais cidades, as temperaturas poderão passar de quarenta graus, principalmente na região do Pantanal em proximidades. Para esta segunda-feira, a previsão está aí, ó, a mínima vinte e seis, máxima de quarenta e três graus. Podendo ter chuva isolada, amanhã, terça-feira, dia dezenove, a mínima sobe para vinte e sete e a máxima para quarenta e quatro graus. Na quarta-feira, conforme o METSUL Meteorologia, a mínima é de vinte e oito e a máxima de quarenta e três, será, gente? Já na quinta-feira, os termômetros sobem para quarenta e seis de máxima, é óbvio que isso é uma previsão, tá? E vinte e nove a mínima, sexta-feira, a mínima continua a mesma do dia anterior e a máxima para quarenta e cinco graus. O final de semana deve fazer quarenta e sete e mínima de vinte e nove, segundo esse instituto aí, tá? O METSUL Meteorologia. O dia mais quente deve ser na semana que vem, dia vinte e cinco, cujo a previsão do METSUL Meteorologia é de quarenta e oito graus e a mínima de trinta graus. Ah, Anderson, há diferenças em institutos? Há muita diferença. Só para você ter uma ideia, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, não marca essas médias do METSUL, viu? O IMET está marcando temperaturas altas para a semana que vem, mas bem distantes dessa do METSUL aqui, ó. O IMET marca para terça-feira, que é amanhã, a mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e sete, para quarta, a mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e oito, para quinta, mínima de vinte e cinco e máxima de quarenta, para sexta, mínima de vinte e quatro e máxima de quarenta, para sábado, mínima de vinte e cinco e máxima de quarenta e oito e para domingo, mínima de vinte e seis e máxima de quarenta e um graus. Mas você dá para perceber que está tudo ali, né? Está tudo pertinho uma da outra, né? O METSUL marca quarenta e três, o IMET marca quarenta e um, o METSUL marca quarenta e dois, o IMET marca quarenta. Você vê que elas estão bem próximas uma das outras, né? A previsão do METSUL e a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ou seja, quarenta ou quarenta e três é de tirar pica-pau do oco para essa semana. É calor, muito calor, muita hidratação, muita roupa leve, inaugurizada aí, para passar por esses últimos dias de inverno. Sábado, dia vinte e três, vem aí a primavera. Tomara que com ela venham temperaturas mais amenas, né? Mais sossegadas para a gente aí. Vamos lá, gente. Teve uma blitz da lei seca aí no fim de semana e um advogado de trinta e três anos foi preso em flagrante por embriaguez. Aliás, a OAB está de cabelo em pé nos últimos dias porque estão registrando aí muitas confusões envolvendo advogados, né? Essa aí foi na lei seca na madrugada de sábado na avenida do CPA. Na ação, o advogado acabou quebrando o braço esquerdo ao resistir à prisão. Segundo o boletim da polícia, ele acabou caindo, né? E para se proteger da queda, acabou quebrando o braço. O advogado, visivelmente embriagado, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, se recusou. É um direito de qualquer estadão se recusar. Ele foi informado sobre os procedimentos que seriam realizados caso não fizesse o teste. Nesse momento, o advogado ficou exaltado, trancou o carro com duas crianças dentro do carro, se recusou a retirar os menores do veículo e afirmou que ninguém iria remover M nenhuma. A esposa dele, também visivelmente embriagada, também começou a se alterar. Nesse momento, o advogado recebeu uma nova ordem para retirar as crianças do carro, pois ele seria detido e o veículo removido. Ele, segundo o boletim, desobedeceu a ordem e recebeu voz de prisão. Um soldado tentou algemá-lo, momento em que o advogado resistiu à prisão e passou a xingar os agentes. Foi necessário o uso da força para contê-lo, resultando na queda que teria causado a fratura do braço. Segundo informações da Polícia Militar, o advogado se feriu ao tentar se apoiar durante a queda e foi socorrido por uma ambulância do corpo de bombeiros que estava no local. Ele foi encaminhado ao hospital Agabento, onde passou por uma cirurgia. Gente, não tem jeito, você está errado, cara. Cometeu um crime ali, com certeza ele não quis fazer o teste do bafômetro, que ninguém é obrigado a fazer, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Ele é advogado que é, sabe disso, não fez o teste. Pelas imagens que a gente vê, pelo boletim de ocorrência, que ele devia estar com um terror alcoólico, que caberia à prisão dele por isso, perda da carteira, ser preso, enfim. Então ele falou, não vou fazer, não vou fazer, ninguém é obrigado e não fez. Aí acabou virando todo esse tumulto, é óbvio que a gente vai continuar acompanhando essa história para saber o que é que virou toda essa encrenca aí. Eu sou da seguinte opinião, está errado? Está errado, não tem essa que discutir, não. Bebeu? Não pode, é proibido, bebeu, enfim. Eu quero falar com você agora, a 1h18 da tarde, você já conhece o GigaChip? Ainda não? Então presta atenção aqui. O GigaChip é o pré da Vivo, que vem com a internet em dobro. Com a internet em dobro, você faz um monte de coisas. Vê sua série preferida, escuta música, acessa, posta nas redes sociais e muito mais. São 8 gigas de internet a cada 15 dias e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. Ele também tem o WhatsApp ilimitado para fazer ligações à vontade, além de enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos sem descontar da sua franquia de internet. Sem contar que os primeiros 15 dias são totalmente de graça para aproveitar tudo isso com a qualidade e velocidade da Vivo. Não dá pra ficar de fora. Compre já o seu GigaChip no comércio mais próximo e vem para o pré da Vivo. Para mais informações, fale com a Tamara 669-9984-8088. 669-9984-8088. Uma hora, vinte minutos, nosso Zap está aqui, né, nervoso aqui, o pessoal está mandando mensagens para a gente. Vamos dar uma olhada, 659-3300-5279, muita mensagem chegando. O que é essa aqui? Deixa eu ver. Estou assistindo o seu programa. Pô, obrigado aí pelo carinho, né? A TV Zona ligada aqui no Jornal de Mato Grosso. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. A vocês que todos os dias estão acompanhando a programação da TV Cidade Verde. Hoje, dia 18, ele está falando de coleta de lixo. Deixa eu voltar no ponto aqui, peraí. Vamos ver aqui. Reiniciou a bagaça lá, cara? Aperta, vamos ver se reiniciou. Aperta aí, vamos lá. A coleta de lixo aqui hoje, ó. Passou, levou a metade dos lixos. O restante está aqui. Deve sacola que já foi até furada. Virou essa nojeira aqui na rua. E o lixeiro, pelo visto, não volta mais hoje. Então, isso aqui é a Rua Jota, do bairro Nova Conquista, avenida principal. Aí é o seguinte, né, cara? Eu sei que não tem uma coisa a ver com a outra, mas aí a prefeitura aprova na Câmara a cobrança da taxa de lixo. Não consegue cobrar na conta de água como estava combinado e ainda quer que o cidadão vá atrás do boleto para pagar. Não é de brincadeira. Olha aí, olha a situação do bairro lá. Sem coleta de lixo. É sempre só no do cidadão, né? Só o cidadão é que paga. Enfim. E aí, o que acaba acontecendo é que, às vezes, a gente reclama e ainda somos chamados de chatos com relação quando a gente reivindica os nossos direitos. Bom, o Caio está dizendo para mim aqui, eu não vi esse vídeo ainda. Você já deve ter visto, né? Eu não vi. Diz que tem a história aí de um cidadão que nadou pelado. É isso, Caio? É, peladão, é? Estava com calor? Onde foi isso aí, Caio? Mas ele está sendo levado preso lá por atentado ao pundor. Olha lá, olha o fundo. Nova Chavantina. O cara tirou a roupa peladão, peladão e foi nadar no bairro. Mas ele estava bebum, não? Estava em sã consciência? Ah, não acredito, Caio. Não acredito. Um cara desse não pode estar em sã consciência. Devia ter tomado umas a mais, pô. Olha o tanto de gente que tinha lá em Nova Chavantina, na beirinha do rio, lá na praia, pô. O cara tirou a roupa e pulou no rio, pô. Diz que foi tomar banho peladão. Peladão foi levado em cana, foi levado peladão, puxido em droga, aí o montar de ele vestir a roupa. Hã? Eu quero fazer isso aqui, aí. Ah, saiu aí agora? Ele foi levado luzão mesmo. Peladão? Peladão mesmo, com a polícia, o jeito dele. Foi peladão mesmo. Peladão, 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 como veio ao mundo? Exatamente. Rapaz, mas será que foi levado para a delegacia assim luzão, né? Segundo as informações que a gente tem, sim. O que é isso, gente? Esse mundo está virado do avesso, né? É, e o pior é que estava cheio de criança, próximo aqui, adulto, enfim, gente, maluco, cara doido. Cara do céu, viu? Cada uma que a gente vê. Bom, vamos aproveitar que a gente está de praia, vamos mostrar o susto da galera lá em Manso, então, na sequência aqui, ó. A gente mostrou na semana passada que Manso, com esse tempo que está aí, né? Chove, chove gelo. Olha lá, a fotinha do Luca ali fazendo sucesso ali do lado. Olha lá, ó. Parecendo um mar. Sobe o BG, vamos ver aí. Ó, ó. Olha o barulho do vento lá. Rapaz, do céu, hein? Ó as nuvens fechadas lá atrás. Ó. Dizem que em algumas regiões do Manso... Choveu gelo lá, choveu gelo. Em algumas regiões do Manso, dizem que o vento chegou a 100 km por hora. Teve uma embarcação que se perdeu durante algum tempo lá no meio do Manso, durante a tempestade, mas depois o pessoal acabou achando, ó. Essa aí você vê que os caras estão tentando atracar, estão tentando encostar e a galera que está próxima corre para ajudar, né? Ou seja, foi muito vento, vento forte lá no Manso no fim de semana. Teve, inclusive, um pesqueiro lá que teve um curto-circuito, pegou fogo na cozinha, mas não teve danos maiores, né? Os funcionários mesmo conseguiram apagar o fogo durante a tempestade lá. Algumas chácaras ventou pra caramba lá na frente do vídeo. Tem aí, ó. Olha só essa região, aí, ó. Ó. Olha isso. Ó. Rapaz do céu, né? Algumas pessoas, quando eu postei esse vídeo aí no Instagram, disseram que isso é normal essa época do ano do Manso, né? Tem esses temporais aí, esses ventos fortes e essa chuvarada toda aí. Ó. O que é isso? Vento de 100 km por hora na região do Manso. Assustou a galera lá no fim de semana. Ó. É, ao mesmo tempo, gostoso esse frescor do vento e da chuva, mas, ao mesmo tempo, também dá um medinho, né? O pessoal tá lá, naquele monte de água lá no Manso. O que não passa na cabeça do Bora Dessa? Às vezes, não passa nada também, né? Às vezes, o cara já tomou umas e outras, hein? Se preocupa aí, só em se divertir. Mas, é um susto e a preocupação foi bastante grande pra quem teve no Manso aí nesse fim de semana e encarou esse vendaval de mais de 100 km, ou melhor, de cerca de 100 km por hora durante o fim de semana. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora foram captadas no sábado e enviadas pra gente nesse número que tá na sua tela aí, ó. 659-3300-5279, que é o Zap Zap aqui do programa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e de você que, mesmo fim de semana, aonde você vai, você manda pra gente aí essas informações a todo momento. Por falar em informação a todo momento, eu tô como em tempo real aqui, acabou de chegar no Zap aqui. O que é isso aqui? Deixa eu tentar. Deixa eu ver se eu... Olha só, roda, vê se mandaram com o áudio pra gente, deixa eu ver o que que é. Bom dia, bom dia, Anderson. Bom dia. Ó, essa aqui é o Jardim Leblon, entrada do Jardim Leblon. Jardim Leblon. Que é o postinho de saúde do Jardim Leblon. Olha como tá essa entrada do nosso bairro. Meu Deus. Também, cara, a população é difícil, né? É, difícil. É difícil demais. Isso aqui não chegou sozinho, mas eu acho que o poder público também tem que olhar pra gente aqui, pra fazer alguma coisa. Ó, Jardim Leblon, Cuiabá, os prédios, bem ali, a TV, Cidade Verde, né? Do lado do Jardim Leblon, América. Aqui tem um colégio tanqueiro de Almeida Neves, que eu tive o prazer de me formar no meu terceiro ano aí. Aí, acabou. Meu pai mora lá embaixo. Meu pai é cego, cara. Como que meu pai sobe aqui, nessa rua, pra vir pegar remédio? Né? Peraí, ó. Tá abandonado o nosso bairro aí, ó. Pessoal ali. Isso. Isso. Entendeu, Anderson? Dá uma força pra nós aí. Tá feio. Jardim Leblon, Cuiabá, Mato Grosso. Centro de Cuiabá, rapaz. Não pode. Muito bem, Caio. Vamos mandar isso aí pra Secretaria da Prefeitura, se é que eles vão fazer alguma coisa, né? Agora, eu concordo com você, né? Cidadão, amigo, pô, se isso aí é lixo, ele surge o mundo. Foi o cidadão que jogou essa bagaça lá, né? Ó, rei. Essa lixaiada toda aí foi jogada pelo próprio cidadão. A Prefeitura podia botar umas câmeras aí pra flagrar esses caras que fazem isso e mandar prender. Porque eles próprios é que deixam a vida complicada aí no bairro, né? Que é só lixo caseiro aí, ó. É poda de árvore, é entulho, o resto de construção, ó lá, saco plástico, caixa lotada de bagaça, ó lá, ó, ó a sujeirada que tem aí. Isso aí, o que que é isso? É um sofá, bicho. Isso é um sofá. É um pneu, ó lá. É o próprio cidadão que transforma isso aí no jeito que tá. Ou seja, a Prefeitura pode ter a parcela de culpa dela, sim, mas eu acho que a boa parcela de culpa nesse caso aí é a do próprio cidadão aí do Jardim Leblon. Tem que pegar os caras que fazem isso, filmar e denunciar e mandar um vídeo aqui pra mim. Mas, de qualquer forma, a gente vai encaminhar, sim, pra Prefeitura aqui de Cuiabá pra ver se eles podem fazer alguma coisa, se pode fazer uma limpeza aí nessa região, tá bom? Você pode participar. A meia 5933005279. É o zap em tempo real aqui do programa. Isso é uma queimada. O que que foi isso aqui? Deixa eu ver aqui se tem aqui embaixo o texto. Tá aqui em cima, ó. Gostaria de fazer um alerta. Tenho passado na rua de trás do antigo presídio do Carumbé, onde tem uma área ambiental. Tenho ouvido as pessoas no local fazendo a limpeza, desmatando pra grilar, já até colocaram cerca e uma parte virando lixão, tendo até mesmo urubus. Essa história de grilagem aqui tá séria, né? Tá séria. Tem várias regiões, principalmente que pertencem ao poder público, sendo griladas aqui na capital. E é uma coisa que tem se tornado séria. Olha essa área aqui, ó. Os caras botaram até fogo. Tem até um vídeo aqui. Deixa eu ver se você já carregou esse vídeo. Carregou, vamos ver. Roda ele pra gente aí, por favor, ó. Ó, é uma área grande, né? O pessoal tá lá, ó. Ah, é. O cara tá dizendo que talvez seja o Lula Brasil 3 esse. Não é difícil, né? Tem muita grilagem de terra aqui. Ó. Os caras tão lá, segundo os atos que caminharam pra gente aqui, eles estariam fazendo a limpeza ali atrás do Carumbé, derrubando tudo, porque estariam grilando a terra, né? E colocando fogo, inclusive. Olha só do jeito que fica a vegetação lá. Isso é um risco, né? Tem um outro vídeo aqui. Deixa eu apertar o play dele aqui. Vai lá. Rodando, ó. Aí. Ah, ali mostra as pessoas que já estão ali com alguns antecílios ali, né? Bom, gente, vamos acompanhar essa história. Agora, essa história de grilagem, a gente precisa procurar a Secretaria de Meio Ambiente, se essa área for da Prefeitura. Acho que o Marquian é o secretário, se não me engano, tem a informação dele do que pode ser feito. Jardim Vitória. O que é o Jardim Vitória aqui? Deixa eu ver o Jardim Vitória pra gente partir pro próximo assunto. Boa tarde, André. Você gostaria de saber se aqui em Cuiabá está sendo construída casas populares pela Prefeitura, ou pelo Governo do Estado, ou pelo Governo Federal em nosso município? Fica a pergunta no ar, Rafael do Jardim Vitória. Vou checar, tá, Rafael? Eu ouvi alguma coisa, mas não tenho propriedade pra falar, porque não me lembro, tá? A gente vai checar aqui e passo a informação pra você certinha com relação a isso. Pode mandar aí, tá? 659-3300-5279. É o nosso zap zap. Você pode postar, você pode comentar, você pode compartilhar e ajudar a gente a fazer o programa. Mas antes da gente ir pro break aqui, eu quero falar aqui o seguinte, ó. Uma pessoa ficou ferida, um homem ficou ferido após se envolver numa briga generalizada depois do jogo entre Flamengo e São Paulo, domingo. O caso foi registrado lá em Rondonópolis. Segundo informações da Polícia Militar, foi informado que estaria ocorrendo uma briga generalizada entre moradores após o jogo do Flamengo com São Paulo. Aliás, 1x0 pro São Paulo, fora o baile, né? O Igor Tax hoje deve estar faceiro. O Caleri perdeu esse gol aí, mas depois não perdeu. Toca no Caleri que é gol, né? Esse lado aí, ó, onde o São Paulo deitou e rolou ontem, só o São Paulo que não via, Tava nervosinho que ele tava, tava brabinho, né? Ou seja, o São Paulo deitou e rolou por esse lado esquerdo ontem aí e acabou conseguindo fazer um gol também desse lado. Não é esse lance ainda, né? Mas é no outro lance em que o Caleri aparece livre, livre, livre dentro da área e testa pro fundo do gol, né? Deixando o Maracanã quieto, calado, mudo. Ontem a renda lá no Maracanã passou dos 26 milhões de reais. Gente pra caramba, quase 70 mil pagantes. 70 mil espectadores estavam ontem no Maracanã pra assistir esse primeiro jogo aí da Copa do Brasil. O jogo de volta é domingo. E aí, voltando ao assunto aqui da informação, da confusão que nós tivemos lá em Rondonópolis, ó, ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima toda ensanguentada. Ela relatou que foi agredida durante uma discussão com o suspeito. O suspeito alegou que também foi agredido pela vítima e por isso revidou. Pra se defender, ele pegou um pedaço de madeira e acertou golpes na cabeça da vítima. O Sabon encaminhou para o atendimento médico com um corte de aproximadamente 10 centímetros na cabeça. O que que é isso, gente? O que que é isso? O jogo de futebol, pô, vamos torcendo uma boa. Para com isso, né? Vocês ficam se estapeando aí e os caras ganhando milhões, milhões, milhões e milhões aí, né? Só pra responder o zap aqui, o Caio já mandou pra mim aqui a informação, ó, que o governo anunciou a construção de 40 mil casas populares, mais de 5 mil só em Cuiabá. O programa foi idealizado pela primeira dama Virginia Mendes e tem como parceiro a Caixa Econômica Federal. A informação é da Secretaria de Comunicação do governo e ele assinou a construção, aí o governador Mauro Mendes, de 40 mil unidades habitacionais que terão condições facilitadas para aquisição em Mato Grosso. Até o momento, 30 municípios serão contemplados pelo programa. Em Cuiabá já são mais de 5 mil casas pré-cadastradas. Segundo a SECOM, o governo de Mato Grosso vai conceder subsídios de até 20 mil reais para complementar o valor da entrada do financiamento da casa própria, que será repassado à Caixa Econômica Federal e vai ajudar a baratear a prestação. Ao todo, segundo nota da SECOM, devem ser beneficiadas quatro faixas de renda. Desde os que ganham até 200 reais por membro da família, até aqueles com renda de até 8 mil reais. Fazendo uma conta rápida, se conseguirmos viabilizar as 40 mil casas, com subsídio de 20 mil reais por casa, serão 800 milhões investidos em habitação. É um grande investimento para reduzir esse déficit habitacional e ajudar a realizar milhares de sonhos, afirmou o governador Mauro Mendes. Bom, está aí, o programa da SECOM, o site do governo, qualquer dúvida, o site da Secretaria de Comunicação, lá tem todos os detalhes sobre essas casas que serão construídas pelo governo do estado aqui em Mato Grosso. Bom, antes ainda do break, eu quero falar para você que dia 24 o MTCAP vai sortear o novo Honda HR-V do prêmio principal. É o novo HR-V, ele pode ser seu no terceiro prêmio por apenas 15 reais. E nos giros, tem 50 prêmios de mil reais cada. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de mil reais cada, tudo nos giros. Aproveite e compre agora o MTCAP. Dá uma olhada nessa premiação que ainda tem muito mais. Dia 24 o MTCAP vai sortear o novo Honda HR-V no prêmio principal. É isso mesmo, o novo Honda HR-V pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MTCAP por apenas 15 reais, só 15 reais. Ainda tem 10 mil reais no primeiro, 10 mil reais no segundo e 50 prêmios de mil reais nos giros. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de mil reais, tudo nos giros. No prêmio principal tem o novo Honda HR-V esperando por você. MTCAP 11 anos, com 53 super prêmios. Por apenas 15 reais, compre já o seu. Muito bem, então compre já o seu, só 15 reais. Você concorre a 53 super prêmios do MTCAP. O sorteio é domingo, dia 24 e você pode garantir o seu comprando hoje. Agora, MTCAP 11 anos, o próximo ganhador pode ser você. Compre já o seu e boa sorte. Agora sim, primeira pausa, primeiro break. Na volta, eu vou mostrar para você lá em Acorizal. Mandei para você aí o vídeo, Caio. Os caras estão cobrando vento nas torneiras. O pessoal de Acorizal está bravo, hein, bicho? Faz um vento, faz um barulho o vento que sai da torneira. O hidrômetro gira igualzinho um doido. E a conta vem de vento, amigo. Águas Acorizal é o nome da companhia lá. Já, já vou mostrar para você essa indignação da população de Acorizal com a falta d'água. Vento tem de sobra. Daqui a pouquinho também eu quero mostrar para você aquela história. Você já viu essa aí, Caio? Aquela que eu te mandei, não? Da dupla sertaneja? Cadê o Caio? Pois é, cara. Que coisa estranha, né? Teve um show de uma dupla sertaneja aqui em Mato Grosso que não foi ninguém. É, amigo. Não foi ninguém o show. Os caras gravaram um vídeo para a rede social para explicar o que teria acontecido. Não apareceu ninguém no show da dupla. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Até já. Muito bem. 1h41. Estava dando uma olhada no zap aqui durante o intervalo. Eu recebi essa mensagem aqui, ó. A gente continua acompanhando essa história, né? Boa tarde, Anderson. Estava aguardando o secretário de obras do Estado dar uma resposta sobre as obras paradas da Lotufo. E daí ele falou alguma coisa sobre essas obras que começaram em abril desse ano. Está parada há mais de três meses. E ninguém fez nada para ajudar os moradores. Cadê os vereadores do bairro? O Cezinho e também o deputado Eliseu que estavam no bairro no dia que o governador Mauro Mendes veio aqui. Depois todos sumiram. Pois é, gente. O Wagner do Planalto revoltado com a empresa Lotufo. A gente já mandou lá para o governo vários pedidos de justificativa. E a resposta é sempre a mesma. De que as obras, segundo o governo, segundo a CINFRA, estão em andamento. Não é o que a gente tem mostrado aqui no programa, né? Através de vocês. Aí, a obra parada. Um monte de carro, obra parada. A placa dizendo que a obra é do governo. Mas não deram ainda nenhuma justificativa melhor do que aquela última, né, Caio? Todas as justificativas são de que as obras estão sendo feitas, estão sendo realizadas. É, mas, enfim, está tudo parado lá. Está tudo parado, infelizmente. A gente tenta um posicionamento diferente, mas não é o que vem acontecendo, tá bom? A gente continua, é óbvio, acompanhando a história aí. Boa tarde, Anderson. Quando você falava da temperatura no começo do programa, apareciam as imagens de algumas avenidas. Elas eram em tempo real. Em uma delas, passa o motoqueiro vazando o sinal fechado. Os carros parados na faixa de pedestre. Isso acontece muito em Cuiabá. Depois, os motoqueiros reclamam da sorte. João Batista, observador. Eu sei, João Batista, eu não consegui ver que eu estava lendo o texto aqui e não prestei atenção. Mas, observador, né? Está ligado aqui no programa. Anderson, enquanto o advogado que teve o braço quebrado, ele acha que a autoridade e que tem fé pública não passa de um profissional liberal. Ele quis se impor e menosprezar a autoridade policial. Aplausos valiosos da gesta da segurança. Assim que deve ser com todos. É verdade, Giovanni. É verdade. A polícia agiu muito bem nesse caso aí. A lei é para todo mundo. Tem que beneficiar um ou outro. Anderson, quem sofreu acidente, passou pelo hospital HMC e necessita do prontuário, está a maior burocracia para pegar. Do comprovante que nos entregam quando fazemos o pedido é de 40 dias. O do meu irmão já são quase 60 dias úteis. Porque nos dias corridos já se foram dois meses. mandam a gente ligar num telefone, que a gente enjoa de ligar e ninguém atende. A gente vai pessoalmente lá. Eles alegam que não ficou pronto. Como é que fica o paciente sem o prontuário? Não consegue dar entrada em nada. O INSS, a gente já sabe como funciona. Do meu irmão, só vai fazer perícia em janeiro do ano que vem. E por que ficam segurando dessa forma o prontuário que é do paciente? Não sei. Ô Caio, vamos perguntar para a galera lá no HMC, por que que segura tanto tempo o prontuário. Depois me manda o telefone que você liga lá, que eu vou fazer questão de ligar lá. Adoro isso. Manda o telefone que eu ligo lá também. Tá bom? Uma hora e 45 minutos. O Francial Almeida acompanhou aquele evento que a gente entrevistou. É um dos responsáveis pelo evento aqui no fim de semana de marketing. Lembra? O MKV Marketing que vende. O Francial esteve lá e conta para a gente como foi o evento. Vamos ver. MKV Marketing que vende. A nossa equipe de reportagem está aqui na CDL para trazer para você um marketing diferente. Nós entendemos que o marketing hoje é essencial. Não importa se é nas plataformas digitais, como também na tela do seu televisor. Ou ali no aparelho de rádio que você acompanha todos os dias, a Band FM. Importante o trabalho do Grupo Cidade Verde de Comunicação. E principalmente a TV Cidade Verde e a Band FM apresentando para você. Quem somos? Aonde queremos chegar? Nós mostramos que o marketing não parte só do digital. Muitas pessoas acabam levando hoje para a era da tecnologia e acham que o marketing é apenas digital. Então hoje a nossa participação com o evento, com o pessoal da JPC, foi realmente mostrar que o marketing também está possível na mídia offline. Então foi uma parceria muito bacana, estava muito feliz. Falei um pouquinho da TV, um pouquinho da rádio. Passamos um institucional muito bacana que foi feito especialmente para esse evento que vai ser utilizado agora no decorrer dos próximos dias. E eu tenho certeza que tem tudo para dar certo aí. Pô, bacana, né? Hoje em dia o digital, o marketing digital é fundamental nas nossas vidas. E todos esses eventos é bom para abrir a mente de muita gente aí para esse mundo que está cada vez mais online. Online não está água lá em Acorizal. Bicho, é pasme, ó. Os caras mandaram um vídeo aqui para a gente, 659-3300-5279. Na verdade, esse não foi no Zap. Eles mandaram no meu Instagram pessoal, mandaram do Anderson Navarro Oficial. Mandaram lá e aí mostra o vento que sai adoidado e com força lá. Quer ver? Roda o vídeo aí para a gente. Vamos lá. E a situação? Olha o barulho da torneira, ó. Tudo esse barulho aqui, ó. O vento, o ar, passa tudo no relógio. E o que acontece? Vem tudo para a gente pagar. Conta, pagar, ar. Você já se viu pagar um ar? Onde existe? Onde que existe isso? A gente pagar um ar? A gente que saiba paga água. Não paga ar, não. Tudo daí vem no relógio. Depois... Queremos nem saber. Eu quero água. Queremos água. Não vamos pagar ar, não. Cadê o do hidrômetro agora girando, ó? Você vê que o cano chega a tremer. Olha o hidrômetro girando, ó. Na torneira. Olha aí. Acabei de ligar para entrar água na torneira. Não está indo água na torneira. Olha que situação. Tudo isso daqui vai dinheiro para a prefeitura. Ó. Nós queremos o nosso direito. Olha só. Está rodando. Está rodando. Olha lá. Está rodando. Olha, olha. Não tem água na torneira. Quero lavar a casa, limpar a casa. Olha lá. Não tem água. A casa está seco. Está vendo? Mas está rodando. Aí, ó. Está rodando. Mas não tem água. Está vendo? Muito bem. É na região do Campo Limpo de Acorizal. Segundo o Jefferson, que mandou para mim no meu Instagram, no Anderson Naval Oficial, o Jefferson fala assim, ó. Campo Limpo de Acorizal estão cobrando uma taxa de R$ 45,00. Fora quando o relógio rodar. Pelo amor de Deus. Águas Acorizal. Vou mandar isso para a prefeitura de Acorizal, né? Isso é um absurdo, gente. Um absurdo total, né? Ô, Jefferson, obrigado aí pelo vídeo, pela confiança na gente aqui na TV Estade Verde, né? Mandou no meu Instagram, pessoal, o Anderson Naval Oficial, o cano chega a tremer e vento e o hidrômetro roda que nem um doido. Agora, água que é bom, prefeitão. Aí, em Acorizal, nada, né? Não tem água. A gente vai encaminhar essa reivindicação para a prefeitura aí, para saber se eles têm uma resposta plausível para os moradores lá de Acorizal. Uma hora e 48 minutos agora. Gente, deixa eu te falar outra coisa aqui. Você já foi em algum show, em algum show? Já foi, Cris, em algum show que não tinha público? Você imagina que situação difícil que é? Isso aconteceu aqui em Mato Grosso. No aniversário de Barra do Garças, teve um show de uma dupla sertaneja. Os caras foram para o show, chegaram lá, não tinha público, não tinha ninguém. Segundo a dupla sertaneja postou nas suas redes sociais, apenas as pessoas que trabalhavam no parque, onde foi o show, estavam lá e fora os parentes dele. Aí, eles resolveram gravar um vídeo e postaram nas redes sociais falando sobre o show sem público. Vamos assistir? Vamos lá. Oi, gente. É Henrique aqui. Aqui é o Gabriel. Bom, algumas pessoas pediram, através de mensagem, no nosso direct, para a gente esclarecer e falar um pouco mais sobre o que ocorreu com o show de Barra do Garças, no Mato Grosso. Saiu algumas notícias dizendo que tinha pouco público, quando, na verdade, não tinha público algum, as pessoas que foram, estavam lá, são pessoas que estavam no recinto, trabalhando no recinto durante o dia, nos estantes, ouviram o som e foram até a frente do palco. O que nos causou tristeza, na verdade, um pouco de indignação, foi justamente o motivo de que a dupla foi contratada para cantar no aniversário de Barra do Garças, ou seja, era uma festa para o povo, era uma festa para a população, para comemorar o aniversário da cidade. Então, primeiro que o show não foi nem numa rua da cidade, no centro da cidade, como de costume, ou em algum local ali. Não. Fizeram dentro do recinto da Espoleste, que também está acontecendo, no mesmo período ali, onde tem a grade de artistas da Espoleste, que nós não estávamos nessa grade. Nós somos contratados para fazer o aniversário da cidade. Então, assim, é um show para o povo, obviamente, com verba pública, uma festa para a população. E a população não ficou sabendo do show. Tanto é que os meus parentes que foram, fui eu que convidei, dizendo que a gente ia estar lá, tocando, e eles se deslocaram da cidade deles e foram assistir o show. Chegaram lá também, nem os guardas lá do recinto sabiam o que estava acontecendo, sabiam que a gente tinha um show lá. Então, é muito triste. A gente ficou triste, realmente, por isso. Porque a população não sabia. É só observar os comentários nos portais, nos perfis da região, que também divulgaram sobre isso. Todo mundo falando que não sabia do show. Né, Razeiro? É isso aí. E o que chateia a gente não é não ter público. Para a gente, não nos chateia. O que nos chateia é a população realmente não saber do show. O trabalhador, o show gratuito. E até porque cantar para 20 pessoas ou para 21 pessoas, para a gente, é diferente. A gente vai fazer com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Tanto é que a gente fez o show, né? Exatamente. A gente fez o show completo. É isso aí, gente. Então, espero ter esclarecido aqui. A gente lamenta muito. Esperamos poder voltar em Barra do Garças para fazer um grande show lá para a população, para todo mundo, tá? Grande beijo aí. Deus abençoe a todos nós. Que sua ação constrangedora, né? Pelo menos os caras são profissionais. Fizeram o show. A prefeitura lá de Barra do Garças emitiu uma nota, tá? A prefeitura de Barra do Garças informou que não foi a organizadora do show da dupla Zé Henrique e Gabriel. E que o evento não teve financiamento dos cofres municipais. Que coisa, hein? Dos eventos recentes, a prefeitura é uma apoiadora da 38ª Expoleste, que além do entretenimento, este ano trouxe a exposição dos produtores da agricultura familiar do município. No entanto, segundo a nota da prefeitura, não há nenhuma interferência na contratação de artistas, muito menos na divulgação de shows, pois se trata de um evento privado. Portantes, que era um evento particular e a prefeitura não teria nada a ver com essa história aí. O importante é que a dupla foi lá, fez o show e que isso não volte a se repetir, né? Porque realmente é muito constrangedor para o profissional chegar lá, receber o cachê pelo trabalho e não ter ninguém para assistir, pô. Eles podiam muito bem ter ficado inquietos, né? Mas não, falaram lá, receberam a grana e não tinha ninguém para assistir. Uma hora e 52 minutos. Ah, tem um vídeo, tem um vídeo, ó, esse vídeo aqui, cara, eu vou mostrar para você, isso foi hoje de manhã, hein? Os meninos, não, esse é da água, pode ser esse, pode ser esse, vai para a água, vai para a água aqui. Você está vendo isso aqui? É água. Isso aí é água. Alô, Jaime. Alô, Júlio. Alô, Maracate. Ó, isso é água, hein? De onde? Da terra, da Jaime. Roda o vídeo aí para a gente, vamos lá. Essa é a cor da água, que estava lá na caixa de água. Tá, olha aí. Aí, na outra balde. Outro balde. Tudo limpinho. Chorrada é o aí. Beleza. Com a palavra, Jaime, Júlio e Baracate. Quem mandou para mim esse vídeo foi o Jefferson. Ele mandou também no meu Instagram, né? No Anderson Navarro Oficial. Olha aí a qualidade da água que o Dai manda para o Jardim Costa Verde. Aê, Júlio. Aê, Jaime. Ó. Aê, Baracate. Olha a água que vocês mandam lá para a galera, né? Quando tem água, né? Quando tem. É, porque às vezes nem a água tem. Obrigado ao Jefferson, que também usou a minha rede social aí. O Anderson Navarro Oficial para mandar um vídeo para a gente aqui no programa. Obrigado. O que fazer com o Dai, né? Jaime, fala que vai resolver. Júlio diz que vai resolver. Baracate diz que vai resolver. Mas até agora, nada. Não tem água em Varza Grande. E quando tem, tem nessa história aí. Antes de eu ir para o último break aqui, tem aquele vídeo da garotada matando aula? É isso? Olha isso aqui, ó. Isso foi feito hoje de manhã. Eu não posso mostrar a cara deles, né? Diz que eles estavam fumando. Fumando. Fumando, né? Não sei o quê. Se era cigarro normal, se era cigarro de maconha. Também não importa. Droga do mesmo jeito. É porcaria do mesmo jeito, né? Isso aí foi hoje. Os caras estavam matando aula ali pertinho do IFMT e fumando um cigarrinho. São três adolescentes sentados aí matando aula. A imagem foi feita, foi enviada para mim pessoalmente. Não vou dizer a fonte, é óbvio. Mas diz que não é uma coisa que não acontece sempre. Diz que já é algo normal. Gurizada vai para aí, sentadinho. O pai está achando que está no colégio, né? O pai está achando que está assistindo aula. Não, está sentadinho aí pertinho da escola fumando um cigarrinho. Eu não sei se é do capeta ou se é um cigarro normal. Não deu para eu identificar aqui. Quem me mandou o vídeo disse que é do capeta o cigarro. Os dois são do capeta. Mas diz que tem um aí que é mais do capeta que o outro. Enfim, foi feito hoje de manhã. Papai, mamãe, de olho no seu filho, hein? Repito, essa imagem foi gravada próxima aí, FMT. Diz que não é uma coisa que não aconteça sempre. Diz que já é recorrente. A gurizada mata a aula. Senta aí nessa moretina, nessa calçada aí, para fumar. Agora, qual deles é? Segundo quem mandou o vídeo, diz que é do capeta, né? Enfim. 659-3300-5279. É o zap aqui do programa. Vou para o último break. É isso, Caio? Última pausa. Deixa eu ir interagindo com a galera então, rapidinho. Olha só o tanto de mensagem, amigo. Que coisa, obrigado aí pelo carinho. Olha a zoação. Anderson, boa tarde. Nóxima semana. Christian Fonseca. Vai, Corinthians. Ai, ai, ai. Vai, Corinthians para a segundona, né? Enquanto o povo não aprender a votar, isso vai ocorrer sempre. Vereadores não querem saber de nada, pois o que prevalece para eles é o saco do prefeito, pois amam puxar o saco. Enquanto os moradores de Várzea Grande e toda a região venderem os seus votos, isso sempre vai acontecer. Vereadores e prefeito não têm caráter nenhum. É a opinião do nosso espectador. O que mais aqui? Boa tarde. Essa reportagem diz aquilo que eu te falei na pergunta que te fiz em relação em colocar aparelho antes do relógio. Pagamos 50% só de ar. Obrigado, Zilco do CPA. Vamos trazer o pessoal do Águas Cuiabá aqui, técnico, para explicar essa história, né? Vamos tentar trazer aqui. Olha o prontuário aqui do HMC, Caio. Aqui, mandaram para a gente aqui. Esse é o telefone do HMC para perguntar do prontuário. Hoje eu não tenho tempo, mas vou ligar lá. Olha, 3318-4839. 3318-4839. Hoje eu não tenho mais tempo, mas vou ligar lá, com certeza, viu? A UPA da Morada do Ouro faltou energia dia 16. Como uma UPA fica sem energia, os pacientes de UTI e emergência, como ficam? Gostaria que pedisse uma solução, pois tive um tio que faleceu no sábado de infarto e foi para a UPA e não podiam reanimá-lo, pois estava sem energia. Morreu a caminho de outra unidade. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Eu vou para o break, tá? Estou muito atrasado. Volto daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, gente. Não temos mais tempo. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Amanhã estamos de volta a partir da 1 da tarde, logo depois do programa do Pop. Uma ótima semana para você. Deus te abençoe, ó. Beijo, tchau. Jornal de Mato Grosso, oferecimento. Águas Cuiabá.